Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vim responder outra tag, fui tagada pela linda da Lídia. Gente, uma pessoa super especial, que me ajuda muito, foi a que me incentivou mesmo sem saber. Já falei aqui pra vocês em outros vários vídeos, eu gosto muito dela, uma pessoa super iluminada. E ela me tagueou na tag perfumes by Amanda Mororó. Eu achei a tag super legal, então vim responder aqui pra vocês, pra vocês conhecerem mais sobre o meu gosto. E riu um pouquinho comigo, porque tem umas perguntas aqui super engraçadas, né? Então vamos começar. Qual o perfume da sua coleção mais fixa e projeta na sua pele? O que mais fixa e projeta na minha pele, como vocês já sabem, é o Good Girl da Carolina Herrero, da versão Leger. Tem a nota de doce de leite, que vocês sabem que eu amo, é um perfume super doce. E fixa e projeta na minha pele muito, tá? Muito, muito, muito. Umas oito, nove horas ele fixa e projeta muito, muito, muito. Na Roupso aqui, um dia, uma semana, fácil. Então, esse é um dos perfumes que mais fixa e projeta na minha pele. A número dois é... Entrou um ladrão na sua casa e te fez de refém. Pediu pra escolher apenas um perfume da sua coleção, que todos os outros ele levaria. Qual você escolheria? Gente... Acho que essa daqui, como a Lídia, a resposta da dois também vai ser o perfume da número um. Porque é um dos perfumes que mais fixa e projeta na minha pele. O meu primeiro importado. É um cheirinho que eu consigo usar no calor, consigo usar no inverno, com certeza vou usar muito no inverno. Seria muito a minha assinatura... Esse perfume seria a minha assinatura, só que por ser um perfume forte, eu acho que ele acaba enjoando um pouco as pessoas. Eu não me enjoo, mas as pessoas que ficam, que estão à minha volta, pode ser que enjoem um pouco. Mas seria a minha assinatura, com certeza. Então, a resposta da dois também é o perfume da número um, que é esse aqui, o Good Girl da Carolina Herrera. Número três. A pessoa que te tagueou está fazendo aniversário. Qual perfume você daria para ela? Quem me tagueou foi a Lídia. E com certeza... Eu vou explicar pra vocês o porquê que eu daria esse perfume pra ela, mas com certeza seria esse daqui, ó. O Cuba Stress ao Heartbreaker. Gente, por que eu daria esse perfume pra ela? Vou mostrar pra vocês agora. Por que o perfume, ele tem brilho? Olha isso. O perfume é um brilho só. E eu daria esse perfume pra ela, porque a Lídia é de um brilho excepcional. Aquela menina brilha. Eu amo assistir os vídeos dela. Ela brilha demais. Então, com certeza, eu daria esse perfume pra combinar com ela. Porque o brilho dela é muito intenso. E o do perfume também é muito intenso. Sem contar que o perfume é rosinha. É um perfume... Parece de menininha, uma barbezinha. Só que quando você cheira, é um perfume presente, sabe? E são características da Lídia que me fazem lembrar desse perfume. Uma pessoa que brilha muito. Uma pessoa de um brilho intenso. Você olha pra ela toda linda, bonitinha. Sempre de esmalte nas unhas. Toda cheia de acessórios. Só que é um mulherão, gente. Então, esse perfume combina super com ela. É um perfume frutado. Docinho. Me lembra muito um melão. Bem docinho. Nossa, maravilhoso. Então, com certeza, esse seria o meu presente pra ela. No seu aniversário. Número 4. Um perfume que você acha coringa. O que eu acho coringa é esse daqui também, da Cuba. O La Vida. Eu acho que é um perfume bem floralzinho. Ele é contra tipo do La Vida. Tem um fundinho adocicado. Mais atalcado. Eu acho ele super coringa. Porque eu acho que vai no calor. Vai no inverno. Vai de dia. Vai de noite. Vai em todas as ocasiões. Eu uso em todas as ocasiões. Fixa e projeta muito na minha pele. Então, eu amo esse perfume. E eu acho que ele é o coringa da coleção. Perfume chique, sabe? Número 5. Um perfume que te traz boas lembranças. Mas, com certeza, é o Pur Blanca da Avon. Esse meu é o Noite. Mas o Pur Branca tradicional também me traz boas lembranças. Por quê? É um perfume que me lembra muito da minha infância. É um perfume antigo, né? Na revista da Avon, né? E ele me lembra a minha infância porque a minha amiga do ensino fundamental, do ensino médio, a minha amiga da vida usava ele. E lembra muito essa minha época. Minha mãe também usou bastante ele. Então, me lembra muito quando eu era menor, sabe? Ela, minha mãe usava, minha amiga usava. Eu via no guarda-roupa da minha mãe e queria usar. Então, me lembra muito essa época. Ai, que delícia. Só de cheirar eu já lembro. Da época de escola, né? Ai, que época boa. Amo esse perfume. Número 6. Que cheiro tem a pessoa que você ama? A pessoa que eu amo, meu namorado, tem o cheiro do Empire, da Rino D. Esse perfume, gente, fui eu que dei pra ele. Nossa. Eu dei pra ele, acho que já faz uns 3 anos. Porque a gente já tá quase 6 anos juntos. É, eu acho que já vai fazer uns 3 anos ou mais que eu dei pra ele. E olha o tanto que ainda tem. Ele não usa quase nada. E o pouco que ele usa, o negócio fixa, que é uma coisa. Acho que melhor que a minha pele pra fixar perfume é a dele. Gente, esse perfume, ele é um cheiro de homem, sabe? Ai, é uma delícia esse perfume. Eu amo esse perfume. Ele quem escolheu na época, que ele pediu de presente. Então, eu fui lá e comprei e dei pra ele, porque ele já gostava desse cheiro. E assim, é um perfume maravilhoso. Ele tem notas de manjericão, ele tem notas de especiaria, sabe? É um perfume amadeirado, temperado. Maravilhoso. Um cheiro muito presente, sabe? Um pouquinho que ele passa, isso daqui já fixa e exala horrores. Então, eu amo esse perfume quando ele passa. Ai, me lembra lá no comecinho, quando a gente começou e eu dei pra ele de presente. Amo quando ele passa esse perfume. Número 7. Tem algum perfume descontinuado que você queira que volte? Que você queira de volta? Tem, gente. Eu não tenho o perfume dele, mas eu tenho o Body Splash, que vocês já sabem que eu amo. Que é o Eu, da Gabriela Pogliese, da GQT. Queria muito comprar o perfume, mas quando eu fui comprar já não tinha mais. Cheirinho de torta de limão. Um limão com fundinho bem adocicado. É uma torta de limão com chantilly e leite condensado, esse Body Splash. E eu queria muito o perfume, porque eu queria muito o desempenho, né? Queria conhecer o desempenho do perfume. Quero muito conhecer o desempenho do perfume. E eu não acho mais no site da GQT porque ele foi descontinuado. Ai, que delícia, gente. Uma pena. Amo esse Body Splash. Número 8. Um perfume recente que ganhou um lugar especial na sua coleção. Um perfume muito recente, comprei ele essa semana. Que é o Billion Woman Love, da Paris Elysees. Gente, ele ganhou um lugar bem especial na minha coleção. E eu tô louca pra testar, mas ainda não testei. Porque é um perfume bem forte. E eu não vou conseguir testar no calor. Só no inverno. Ai, que delícia. Cheiro de açúcar queimado. Muito presente nesse perfume. É um perfume muito doce, pra formiguinha mesmo. Quero muito testar a fixação e projeção dele na minha pele. Então, assim, tá bem guardado. Um lugar bem especial. Que eu tô morrendo de curiosidade pra testar esse perfume. Tá? Número 9. Que perfume você quer agora, mas vai ter que esperar um pouco? Quero muito, muito, muito. Há muito tempo. Já quero esse perfume na minha coleção. Que é o Angel, do Thierry Mugler. Só que... Ele é caro, gente. Ele é muito caro. Então, eu vou ter que esperar pra poder comprar, né? Por agora, não vou conseguir. E a número 10 é Taguei Alguém. Eu não vou taguear ninguém. Quero que quem assista esse vídeo se sinta à vontade pra responder. Pode responder. Me deixem aqui nos comentários quem for responder. Que eu quero ir no canal de vocês pra assistir. É uma tag muito legal. Que eu gostei bastante de responder. Muito obrigada, Lidia, por se lembrar de mim. Por ter me marcado nela. Adorei responder ela, tá bom? Então, um grande beijo pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado da tag, né? Das respostas. Me deixem aqui nos comentários, né? Qual perfume vocês escolheriam pra ficar na coleção. Se um lado eu entrasse na casa de vocês e roubassem. Me deixem aqui. Que cheiro tem a pessoa que você ama. Me deixem aqui embaixo, tá bom, gente? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.